Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, a sua loja de pesca favorita feita de pescador para pescador. Hoje eu vou mostrar para vocês o teste prático, já fiz o review, agora vou mostrar o teste prático, como eu sempre faço para vocês, aqui na loja não tem nada que não seja testado, dessa isquinha aqui, dá uma olhada, dá um zoom aí, veja que silhueta bacana, é ou não é? Bonita demais essa isca, né? Pessoal, essa corzinha aqui é laranja com transparente, essa aqui é a Timbale da KV, uma isquinha, ela lembra bastante a Joãozinho Pepino, até no review, houve um comentário aí do pessoal, nossa, essa isca é boa demais, é Joãozinho Pepino, não, ou então ela é igual a T10, igual a Joãozinho Pepino, não, não é, ela é um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês, essa aqui é Joãozinho Pepino, olha como as silhuetas são bem diferentes, tá? Essa silhueta mais alongada e mais afinada, faz com que essa isca aqui seja uma isca de superfície, é um stick Zara de superfície extra rápido, não só a flutuação, o trabalho, então está aqui uma isquinha feita para flecha, feita para peixe grande, para tucunaré azul, amarelo grande, roubalos flecha, não é uma isca própria para peixes pequenos, vai pegar peixe pequeno? Vai, você consegue trabalhar ela cadenciada? Um pouco, mas é uma isca, precisa trabalhar rápido mesmo, é uma isca, é uma, vamos dizer assim, Fórmula 1 de isca, né, é para peixe realmente aguçado e violento, o trabalho é fantástico, a isca fantástica, peso bom de arremesso, tamanho é grande, para o dia de hoje, com água gelada, né, maré grande, não é um ideal, mas eu vou conseguir mostrar o trabalho dela para vocês, que é um trabalho bem rapidão, bem rapidão mesmo, é uma opção que você tem que ter na sua caixa de pesca, para aqueles peixes grandes, para aqueles peixes maiores, né, porque realmente é isso que ela faz, vamos lá! O material que eu vou utilizar hoje nessa pescaria, carretilha Shotokan, da Daisen, carretilha fantástica, já venho mostrando para vocês essa carretilha aí, ao longo de vários vídeos, eu venho mostrando o poder de arremesso dessa carretilha, arremessa demais, tem um freio muito bom, gosto muito, muito mesmo dessa carretilha, linha Midori 015, essa aqui é a Midori 015, é mais que o suficiente, tá, Lider 039, da Lizard Fishing, e a vara Angler, essa aqui é a vara Angler, 12 libras, tem o cast aí de 1 oitavo a 3 oitavos de Oz, ação rápida, a varinha que eu ajudei a desenvolver, com o pessoal da Lizard, própria, efetiva, para esse tipo de pescaria mesmo, pescaria de Pinchô! Vamos lá, nós estamos aqui no rio, já batendo algumas viscas, já fizemos vários outros testes, agora nós vamos fazer o teste aqui dessa belezura aqui, ó, que esquinha fantástica! vou só esticar a linha aqui pessoal, para não, para não ter problema, esticar essa linha aqui e dar uma pequena regulada na carretilha, para o peso dessa isca, e bora caçar os bichos, vamos lá, acompanha a gente aí, vamos lá! Posicionar o barco pessoal, tem umas galhadas aqui interessantes, a maré ainda está subindo, está muito alta, mas vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisinha, vamos lá! Essa isca aqui pessoal, ela tem o corpo da tapinha alongado, essa parte daqui para cá é a tapinha descrita, e ela tem esse corpo alongado e afinado na ponta para dar uma velocidade maior mesmo, né? Vamos tentar jogar aqui, ó, esses galhos aqui na frente, e vou tentar trabalhar ela um pouco mais lenta, vamos ver! Você vê que a flutuação dela é mais lenta para subir, porque ela tem essa qualidade, essa ideia mesmo de puxar, né? Agora, se você trabalha rápido, olha só! É uma Fórmula 1, ela é uma isca para você zarar para frente, então você zarar assim, ó! É uma isca fantástica, e trabalho próprio aí para você trabalhar para o flecha mesmo, né? Eu vou trabalhar lá um pouquinho mais lento, porque as condições hoje de água não são o ideal, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver a isca, porque esse laranja já é um pouco mais difícil, nós estamos contra o sol, né? Eu vou até posicionar o barco diferente, para tentar facilitar para vocês, espera aí, vai ficar mais fácil! Porque daí vocês, eu vou jogar de lá para cá, não é o ideal, a maré está correndo para lá, Eu sempre falo para vocês nos vídeos, você tenta sempre trabalhar a isca contra a maré A maré está correndo para lá, você posiciona o barco aqui, trabalha ela, deixa a maré, porque aí você tem o controle total da isca Se você trabalha o contrário, eu estou com o barco aqui, a maré está correndo na minha direção, você perde o controle da isca Mas eu vou fazer isso para tentar fazer com que vocês visualizem melhor, né? Porque trabalhar contra a luz, você vai ter o espelho refletido na água e você começa a não ver nada, né? Então eu vou tentar fazer isso aí para vocês, para melhorar aí no vídeo, tá pessoal? Eu vou posicionar o barco aqui, vou ver se eu consigo melhorar a visualização de vocês aí Então vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês como essa isca fica na água, né? Tá vendo? Ela fica em pézinho e ela trabalha assim, ó Você consegue fazer uma chamadinha? Ela não vai espalhar tanta água, porque é uma silhueta alongada mesmo Só que é uma isca para você fazer isso aqui, ó Trabalhar rápido, é uma isca rápida para peixe grande mesmo, né? Vamos lá, vamos tentar, vamos jogar ali, ó Tentar ver se a gente consegue, acredito que agora vai ficar melhor para vocês verem Olha como nada essa isca, pessoal Mesmo trabalhando devagar, você consegue imprimir um trabalho interessante nela Agora vamos tentar trabalhar ela mais próximo do galho, ó Tentar jogar lá naquelas raízes, pessoal Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa lá perto das raízes, ó Tá vendo? Você consegue trabalhar na chamadinha, até espalha um pouco de água Não é um espalhar de água tão grande, mas consegue chamar a atenção do pesqueiro É importante chamar a atenção do pesqueiro Ó, bateu o peixe, pessoal, ó Peixinho pequenininho, mas ficou... Se interessou pela isca, tá vendo? Trabalho bem lento, né? Água muito gelada Nós estamos aí com aproximadamente 16 graus e meio de água, né? Deu um pouquinho de subida, porque nós estamos no finalzinho da tarde Então é normal ela subir um pouquinho essa temperatura Mas passou praticamente o dia todo aí em torno de 15 graus e meio, 16 graus O que é muito... é muito de lado, né? Pro peixe é muito de lado Pro peixe aqui de São Paulo, né? Vamos tentar aqui nesse buraco aqui, ó Vou trabalhar lá bem lento Vou fazer uma passada rápida só pra... Pra chamar a atenção, espalhar bastante água Fazer bastante bagunça E agora eu tento trabalhar lá um pouquinho mais lenta Mas já como nada essa isca, pessoal Nada e nada E fácil de trabalhar, hein? É fácil de trabalhar Vamos tentar de novo naquele buraco lá onde bateu o peixinho Ó, bateu Rapaz, batida boa Ô, vamos voltar lá Puta, que batida legal, pessoal Já é um peixinho um pouquinho maior, hein? Vamos ver Ó, subiu, hein, pessoal Ó, pegou, 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 pegou Pegou aí, peixe bom, hein, pessoal Não sei se... Não sei nem se derrubá-lo isso aqui, hein? Vamos ver Mas é um pouquinho melhorzinho Peixinho um pouquinho melhorzinho Aí... é que pegou na testa dele Por isso que ele tá pesado Vamos tentar ajudar ele aqui pra tirar rápido Aí pegou, pessoal Você viu? Que isquinha danada, pessoal Vamos ver se ele... Se eu consigo tirar ele sem machucar ele E sem ele fugir Pegou na testa dele Por isso que ele tá fazendo mais peso Do que eu... Por isso que eu achei que ele era maior Vem aqui, vem Vem aqui, vem Aí... Aí, ó Pevinha Vamos tirar a isca dele aqui Ajudar você aqui Aí, prontinho É isso aí, pessoal Ó que bonito Pevinha, Pevinha, Pevinha O dono da... Da situação Tem até uns bichinhos aqui Deixa eu salvar ele Aproveitar e tirar essas... Essas porcarias dele aqui Que isso aqui Acaba fazendo com que ele Não cresça tanto Isso aqui, ó Se você não conhece Isso aqui é uma sanguessuga, tá? Ela se instala na garganta do peixe E atrapalha o desenvolvimento E o crescimento do peixe Então eu... Quando eu vejo Eu tiro, tá vendo? Ai Tem duas Tem mais uma aqui Tem três Peraí que eu vou salvar você, bichinho Vou te ajudar No final você vai me... Você vai lembrar de mim Pro resto da vida Você vai falar Nossa, aquele cara legal pra caramba Mais uma E... A última Agora você vai crescer mais fácil Não vai ficar dividindo Sua comida com os outros Com essas porcarias aqui Pronto Essa aqui tá difícil de tirar Deixa eu dar um pouco de respiro pra ele Agora vamos tirar Essa aqui tá grudada mesmo nele Olha Não quer sair de jeito nenhum Aí, retirei A última Vai embora Vai, agora você vai crescer mais É isso aí pessoal Provado e aprovado Essa isca é muito boa Já tinha falado isso Quando eu fiz o review pra vocês Nada demais Você consegue trabalhar ela lenta também Mas a especialidade dela Eu vou refazer isso Depois Quando eu esquentar E os peixes aumentarem Eu vou fazer de novo Esse teste aqui Com peixe grande Aí vocês vão ver O poder dessa isca Isca que não pode faltar Na tua caixa Pessoal Timbale da KV Pessoal Aquele like Que é muito importante Pra gente divulgar o vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se você não gostou Não tem problema Deslike no vídeo Se você não é inscrito Se inscreva Acompanhe o nosso trabalho Que a gente faz com carinho pra você Até o próximo vídeo pessoal Lembrando Isso aqui Tem um link Pra você fazer A aquisição dessa isca Aqui na descrição do vídeo Valeu Um abraço pessoal Tchau Tchau